Uma nova cidade não vai surgir da cabeça do intelectual, da universidade, de um político iluminado, né, e tal. Sair desse conjunto de ideias coletivas que as pessoas estão construindo. O vigor das ocupações e assentamentos urbanos. É um espaço em trocas e conhecimento de saber, assim. É uma escola de vida para a formação de uma outra sociedade. Solidariedade acima de tudo, entre nós, seres humanos. Domingo, 5h30 da tarde. Domingo, 5h30 da tarde.